Salve salve galera, trazendo mais um desafio pra vocês, peles perfeitas vendidas, você pode vender a pele perfeita do texugo, você mata com antepragas, do gambá, pele do gambá sarue, monstros de gila, guaxinim, tatu, eu vou vendendo tatu aqui, coelho né, você pode fazer, é... munhequeiras né, pelas braçadeiras pra pôr no braço. Vou vender aqui pro Gus. Desafio concurrido, fácil, rápido, simples de fazer. Vá, você já lembra dos esquilos que você matar com uma flecha pequena, vai ficar perfeito, também dá pra destrintear, e eu vim ter pele perfeita, e depois vender. Valeu! E aí E aí E aí